Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e a evolução é um dos piores inimigos que a gente pode enfrentar. Hoje a gente vai entender como podemos usar o nosso corpo como uma arma capaz de atacar o câncer. Quando a humanidade é atacada por uma praga, como a peste bubônica, a gripe espanhola ou até o gemidão do WhatsApp, pode parecer que a gente está desamparado, mas na verdade esses são só algumas das ameaças que tentam invadir o nosso corpo constantemente e a maioria fica de fora. Isso porque o seu sistema imune tem um trabalho parecido com o da polícia, checar e garantir que as nossas células estão se comportando bem e o corpo continua funcionando. Alguns sinais estranhos são o perigo certo e precisam ser parados logo no começo. Alguém embarcando em um voo com uma bomba ou um fuzil na bagagem de mão ou não tem boas intenções ou pelo menos pode fazer um bom estrago e vai chamar a atenção da segurança na hora. Da mesma forma que algumas moléculas comuns de bactérias ou de vírus são checadas e se forem detectadas disparam um alarme do nosso sistema imune. E o procedimento padrão é conter e destruir quando esse alarme soa. Para isso temos vários tipos de armas no sistema imunitário, temos células imunes que policiam o corpo todo conferindo identidades e checando o que cada tecido está fazendo, os linfócitos T. A gente também tem os anticorpos, moléculas que funcionam como algemas, que reconhecem e contêm os invasores e marcam quem precisa ser contido. E temos também uma capacidade fundamental para a contenção de danos. Se durante o policiamento de rotina o sistema imune descobre que as nossas células estão dando uma de Walter White e produzindo moléculas estranhas, isso é um sinal de que elas estão infectadas ou mesmo se tornando células tumorais. E os linfócitos T são capazes de dar o comando para essas células cometerem a morte celular programada. Como a Ripley pulando para a morte porque ela tinha um alien dentro do corpo em Alien 3, as nossas células que recebem o sinal dos linfócitos se autodestroem e morrem levando junto a ameaça. Como bons agentes da CIA nos filmes, os linfócitos garantem que mesmo se essas células não forem muito patrióticas, vão se sacrificar e o corpo está protegido. É assim que a gente se protege do câncer, inclusive. Células que se dividem descontroladamente são bem mais comuns do que parece, só que na maioria das vezes os nossos agentes especiais dão conta de eliminar a ameaça. A gente passa a vida toda destruindo e contendo células desgovernadas egoístas que só queriam saber de se dividir e sugar recurso, sem fazer a parte delas para o bem estar do corpo. Aquelas que sobram e que podem causar câncer são justamente as que evoluíram e conseguiram evitar a resposta imune. Algumas simplesmente deixam de apresentar o que estão fazendo e entram em modo silencioso, enquanto outras são capazes de se esconder do sistema imune usando sinais que falam para os linfócitos ter patrulheiros que está tudo bem e ninguém precisa sofrer morte celular programada. Usando essa imunidade diplomática, ou melhor, essa tolerância imune diplomática, os tumores podem se passar por tecidos saudáveis e continuar crescendo e se dividindo sem serem incomodados pelo sistema imune. Como a mística se infiltrando em uma base militar. Nem sempre a gente tem um sinal claro para atacar um micróbio ou um tumor. Ao contrário do sistema de inteligência policial que pode trocar informação sobre criminosos procurados, o nosso corpo precisa combater todo tipo de invasor que ainda nunca encontramos na vida. Para isso a gente produz anticorpos de todo tipo ao longo da vida toda, que são capazes de reconhecer quase qualquer molécula como a superfície de um vírus ou de uma bactéria. Esse processo de produção de anticorpos capazes de reconhecer moléculas específicas é uma das armas mais potentes que a gente está inclusive aprendendo a usar. É assim que se faz o soro antiofídico, por exemplo. Em 1901, o Vital Brasil foi um dos primeiros no mundo a desenvolver o soro contra o veneno de serpentes. O princípio é passar o problema da imunidade para outro animal. Injetam o veneno de uma jararaca em cavalos que são capazes de aguentar muito mais do que a gente e esperam o sistema imune do cavalo escolher e produzir anticorpos que conseguem reconhecer as moléculas do veneno. Quando a gente extrai esse soro do cavalo e injeta os anticorpos em alguém que foi atacado por uma jararaca, os anticorpos que o cavalo produziu conseguem bloquear e cortar o efeito do veneno na pessoa. E a gente está começando a explorar o mesmo princípio de usar o sistema imune para fazer uma coisa parecida com o soro e conseguir reconhecer e eliminar as células cancerosas. Essa é a imunoterapia. A gente pode, por exemplo, fazer um campo de treinamento para linfócitos fora do corpo, onde eles são apresentados para as moléculas de tumores e aprendem a atacar esses tumores e quando são colocados de volta no corpo, conseguem atacar o câncer. Ou a gente pode isolar os alvos que o tumor esconde e apresentar o retrato falado dele para o sistema imune. O difícil aqui é escolher um alvo que marca o maior número possível de células tumorais e, ao mesmo tempo, poupa células saudáveis. Por isso, um dos efeitos colaterais desse tipo de tratamento é justamente a resposta autoimune, quando as nossas células imunitárias atacam o nosso corpo. Outra forma de usar o sistema imune para atacar tumores, que a gente começou a explorar só bem recentemente, é o bloqueio do disfarce imune. Tumores que se escondem dos nossos linfócitos policiadores podem ser desmascarados por anticorpos que reconhecem o disfarce e bloqueiam ele. Com isso, os linfócitos podem voltar a reconhecer o tumor e forçar a morte celular programada. Usamos o próprio sistema imune para voltar à ativa e conseguir reconhecer ameaças, o que pode continuar protegendo o nosso corpo mesmo depois do tratamento ter acabado. A gente está testando diferentes estratégias, combinações de medicamentos e quais os tipos de câncer que podem ser combatidos com imunoterapia. Os tumores também conseguem escapar dessa nova estratégia. Quando temos a seleção natural, a evolução funciona em qualquer sentido, inclusive selecionando tumores resistentes a tudo o que nós e o nosso corpo consegue usar contra eles. Mas a gente também tem a nossa capacidade criativa para encontrar soluções e caminhos para poder continuar enfrentando essa longa batalha. E esse Nerdologia foi um oferecimento da Roche, líder em inovação, que está entre as empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Graças a essa pesquisa e desenvolvimento, por mais de um século, a Roche está presente em grandes inovações médicas que marcaram a humanidade, incluindo recentemente a imunoterapia, com uma medicina personalizada e cada vez mais precisa que vai do diagnóstico aos medicamentos. E nesse Nerdologia, nenhum livro comentado diretamente, mas para quem quer saber mais sobre o câncer, eu recomendo demais O Imperador de Todos os Males, do Siddhartha Mukherjee. O Siddhartha é um médico que conta nesse livro desde a descoberta do câncer e das causas dele até a criação e desenvolvimento de quimioterapia, com notas sobre casos e um impacto nas pessoas. Não é à toa que ganhou Pulitzer, é um excelente livro. E no episódio sobre os poderes do X-Men, onde eu explico a evolução do gene X, ótimos comentários. A Isabel lembrou bem que o que a gente marcou no vídeo é um pedaço de um cromossomo duplicado, que é a cromátide, o que não necessariamente é o cromossomo X, mesmo porque qualquer cromossomo duplicado fica com aquele formato de X durante a meiose. O Guilherme e o Luiz Henrique comentaram sobre como seria a herança de um gene que afetasse a mitocôndria. E aí tem uma pegadinha, se fosse um gene que está mesmo dentro da mitocôndria, como as mitocôndrias só são passadas pelos óvulos, só quem passaria o gene X adiante são as mães. Mas, e esse é um grande mas, o Nick Lane conta em PowerSex e Suicide, como a maioria das proteínas da mitocôndria são feitas com genes que estão nos nossos cromossomos no núcleo. Faz um tempo que eu ouvi esse livro, mas pelo que eu me lembro, são umas 13 ou 14 proteínas só que estão no genoma da mitocôndria. E o Hierro e o David perguntaram sobre a origem dos mutantes pré-bomba atômica. Eu tenho uma ideia, a gente sempre teve elementos radioativos na Terra, em alguns lugares mais concentrados do que em outros, como Ramsar no Irã, o lugar com a maior radiação natural do mundo, e Guarapari no Espírito Santo, que é cheio de tório e urânio na areia das praias. Esses lugares podiam ser os que despertaram os primeiros mutantes. E aí fica a pergunta, como seriam os primeiros X-Men capixabas? Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para mais ciência que salva vidas, e até a próxima quinta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho